Eu queria saber o que te leva a mudar de convicção, o que te leva a mudar esse comportamento de, numa hora, ter certeza que essa eleição realmente está ganha ou esse processo eleitoral, como as pesquisas têm mostrado, que você está à frente de fato, e em alguns outros momentos você age com mais cautela, troca essa certeza por convicção. Então, é por conta de talvez um temor em relação ao que essa campanha pode trazer, ao que a campanha do governo pode trazer? Então, eu quero te ouvir em relação a esse processo eleitoral. Se há temores, tem essa questão de segurança que muita gente tem trazido à tona, eu quero te ouvir sobre campanha e o que você espera. 2018 teve muita fake news, você citou fake news agora, como lembrou a Nina. Quero te ouvir sobre esse processo eleitoral. O fato de você ter visão diferente sobre tal ou qual momento eleitoral, isso não significa que você está mudando de convicção, você está mudando de opinião em função da realidade eleitoral. Veja, eu só posso dizer categoricamente que eu sou candidato à presidência da República a partir do dia 7, quando for oficializado a minha candidatura à presidenta do Alckmin Vice pelos partidos que compõem a Frente Brasil Popular. Nós vamos ter um ato e esse ato vai dizer, então, o Lula está candidato. Aí eu poderei me colocar como pré-candidato e só posso ser candidato oficialmente quando houver a convenção em junho. O dado concreto é que, durante muito tempo, as pessoas tentaram evitar que eu fosse candidato à presidência da República. Eu não pude ser candidato em 2018, quando era previsível, pelas pesquisas da opinião pública, que eu ganharia as eleições mesmo estando detido na Polícia Federal. Bem, eu estou ciente de que nós temos todas as condições de ganhar as eleições. Quem diz isso, eu não sei, as pesquisas dizem todo dia. Sabe, se vai ser no primeiro ou no segundo turno, eu nunca ganhei eleição no primeiro turno, eu sempre disputei o dois turnos, todas as eleições, e eu não vejo problema nisso, até porque o PT foi um dos partidos que brigou muito para que a gente tivesse dois turnos no Brasil. O que eu acho é que nós vamos ter uma eleição em que o atual presidente, ele tem o hábito de desacreditar nas instituições. Ele não acredita em partido político. Porque para ele, tanto faz, ele pode sair de um partido agora e ir para outro. Ele não tem definição ideológica. Ele é grosseiro. Ele não tem definição. Ele não sabe nem o que é comunismo. Sabe, ele... Qualquer coisa que ele não gosta, ou seja, ele acha que é comunista. Então, ele não sabe o que é comunismo. Sabe, ele está falando para uma base, sabe, de miliciano dele. Sabe, que a minha tristeza é saber que ainda tem tanta gente assim no Brasil. Gente que é favorável à ditadura, gente que é favorável à tortura, gente que é contra, sabe, investir em educação, gente que é contra investir em ciência e tecnologia, gente que é contra o povo melhorar. Sabe, ele é contra tudo. Ele é contra. Ele é contra tudo. Tudo que é bom, tudo que é um sinal democrático, tudo que é sinal de avanço da sociedade, ele não gosta. Ele tem um mundo próprio dele, que é um mundo, sabe, muito, muito envolvido com o miliciano, que é o que faz, então, todas as bobagens que ele faz, um presidente da república que não fala a palavra em educação durante quatro anos e fala em liberar arma todo dia, faz apologia da liberação de arma, sabe, é uma coisa absurda. Por isso eu acho que nós vamos ganhar, porque eu acho que a sociedade majoritariamente está cansada. Sabe, e ela quer a volta da democracia, porque é muito bom viver em paz. E aí E aí E aí E aí E aí